Quem tem promessa não morre. Já ouviu falar dessa frase? Não, porque ele tem promessa. Quem tem promessa não morre. Será? Será que realmente quem tem promessa não morre? Ou na verdade eu deveria pensar que para que a promessa se cumprisse sobre a minha vida, eu preciso estar condicionado a uma palavra chamada obediência. Então muito cuidado. Você ficar se apegando em frase de cantor, desses cantores por aí que fazem letra, e às vezes as letras não tem nada a ver com a Bíblia. Você fica cantando, fica ouvindo, e não tem nada a ver com o que a palavra diz. Porque tem muita gente que às vezes tem promessa, procura andar no caminho da desobediência e morre. Porque grande parte das promessas estão condicionadas a uma palavra chamada obediência. Quando eu desobedeço, eu quebro princípios. Quando eu quebro princípios, eu acabo trazendo as consequências para a minha vida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Percebe? De fato existem promessas que são absolutas. Independente daquilo que eu faça, vai se cumprir. Exemplo disso, Abraão, Isaac, Jacó. Então, independente do comportamento deles, o Senhor cumpriu a promessa. Agora, existem outras promessas que são condicionadas a essa palavra chamada obediência. Que é o caso, por exemplo, de Jael, que ficou 40 anos rodeando no deserto, e muita gente morreu na geração sem entrar na terra da promessa. Por quê? Porque eles desobedeceram, eles quebraram os princípios. Então, quem tem promessa, não morre. Cuidado com isso. Fica na obediência, viva a palavra, porque é a obediência que vai fazer você desfrutar das promessas do Senhor. Já a desobediência vai te levar para um caminho de consequências e um caminho de pecado. A desobediência vai te levar para um caminho de pecado.